Olá, agora o Lucas, ele está na aula de educação física e a gente vai fazer agora uma amarelinha, ele está fazendo uma amarelinha dos dias da semana. Então, ele está fazendo a letra D, que é do domingo, né Lucas? Agora ele vai fazer a letra da segunda. Não, só no primeiro ali, agora o próximo espaço, tu vai fazer o S. Cuidado, é que ele tem uma fita aí. Então, peraí, vamos ver. Não, é que esse negócio aqui do chão tá aparecendo. Tá, então espera aí, apaga ali devagarinho, sem rasgar a folha e vamos deixar mais no meio. Peraí, deixa a mãe chegar mais pra cá, peraí. Peraí que eu apago pra ti, peraí, só um pouquinho. Aqui, ó, segura o celular assim, ó, pra que a mãe vai apagar. Assim, não tira da página, só segura. Aqui baixinho, aqui, onde é que eu tô aqui, ó? Isso. Peraí que eu vou apagar pra ti. Abaixa, aqui onde é que eu falei. Presta atenção, é aqui onde é que eu falei. Não. O Lucas, então, tá na aula de educação física, ele tá fazendo uma amarelinha com os dias da semana. Como está chovendo, nós não temos agora como ir pra rua. A gente criou aqui de papel, que é o papel já reciclado que eles têm, né, de outros cadernos de outros anos. E a gente colocou uma fita e ele está fazendo, ó. Aquele ali é o dia que ele fez ali, é o dia, é a segunda-feira. Agora ele vai fazer o T lá da terça-feira. Cuidado que tem uma fita, veja. Não, agora é aqui, ó. Ou nesse espaço ou naquele espaço lá. Ó, ele tá fazendo o T da terça. Agora, aqui, Lucas, tu vai vir, tu vai fazer nesse espaço aqui do meio, aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha aqui pra cima pra tu ver o modelo, ó. É o quê? Da quarta-feira. Tira o chinelo e sobe em cima da folha. Isso, devagar pra não rasgar. Sobe pro lado de cá, que daí tu consegue escrever. Isso, vai aí. Devagar, vai indo devagar. É porque aí tem que deixar mais em cima da... Peraí, peraí, peraí. É que tem esse negócio. É, daí eu tenho que botar num quadrado aqui, ó. É. Tá. Agora aqui, ó, tu vem nesse aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ó. Não pode passar na linha. Tu vai fazer o outro quê da quinta-feira? Outro quê? É. Tá. Agora vem o S da sexta-feira. Ou aqui, ou aqui, ó. É esse da sexta-feira. Devagar, né? Isso, isso, isso. Agora o S do sábado. Deixa eu botar no quadrado, vai, ali, ó. Nossa, esse é o mais grande. É, vai. O S do sábado. Isso, Lucas. Então, a amarelinha já está pronta. Agora, agora a gente vai encontrar uma pedrinha pra gravar pulando. Tá, peraí. O Lucas fez uma amarelinha agora, dos dias da semana. Então, a gente vai, ele vai agora jogar. Fica em pé, Lucas, pra começar a jogar. Pode jogar, Lucas, a tua pedrinha. Ó, agora, não. Joga e deixa com a mão. Começando. Tá. Agora tu vai pegar. Ele jogou no domingo, que é o primeiro dia da semana. Agora ele vai ali pegar com o pé e vai pular de um pé só. Vai tentar. Vamos ver se ele consegue pegar. É difícil, filho. Vamos ver. Ah, vamos ver, Lucas. Pegou. Agora de um pé só. Vai pulando na segunda. Tá. Terça, na quarta. Ai, ai, ai. Peraí. 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 É difícil. É difícil, porque papel. Vamos lá. Na quarta, na quinta. Ih, já pulou pro sábado. Ah, é difícil. Tá, agora é pra cá. Aí, peraí. Ó, agora o Lucas tá voltando. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Na quinta. Peraí que a mãe vai segurar aqui o papel. Na terça. Ai, eu vou deixar cair a voz. Vai, vai. Força, força. Não se segura. Ai, chega. Chegou? Vamos lá, Lucas. Ó, jogou. Agora tenta pegar. Tenta pegar e pular. Vamos lá na segunda-feira. Ele tá no domingo. Agora ele vai pegar. A pedrinha dele é a borracha, professor. Porque a gente não tem pedrinha agora. Tá chovendo. Não deu pra desenhar amarelinha no chão. Então, a gente fez amarelinha no papel. Pegamos papel já reciclado, né? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ai, sábado. Levanta, continua. É assim. Caiu, levanta. Tu tava ali, pega de novo, na sexta, pula pro sábado. Tá, agora chegou no sábado. Agora tu pega e volta de novo. Sexta, quinta, quarta, vamos lá. Não, mas tem que segurar. Vamos lá. O Lucas tá tentando. Ah, não, Lucas. Assim não, né? Não se joga. Faz direito. Eu falei pra ti que era uma difícil, a borracha. Tu falou que era fácil. Que tu conseguia. Se vira agora. Isso, agora se vira. Não solta. Vai. Quinta, terça, segunda, domingo. Primeiro dia da semana. Deu. Encerrou, então.